JINGLE BELLS, JINGLE BELLS, JINGLE ALL THE WAY Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh JINGLE BELLS, JINGLE BELLS, JINGLE ALL THE WAY Oi pessoal, o vídeo de hoje é mais um vídeo da série especial de Natal E pra hoje eu trouxe esse modelo super lindo, alegre aqui pra vocês Se você já gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui pra mim Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E não se esquece também de ativar as notificações pra receber os vídeos novos Bom, e se você quiser saber como que eu fiz esse modelo, é só vir comigo Eu comecei pintando as minhas unhas com o vermelho arraso da Jequiti da coleção Nina Secrets Que é esse vermelho bem vivo Pintei a unha do dedo médio com o branco absoluto da Avon E no anelar eu pintei com o hashtag Total Black Que é esse preto também da Jequiti da coleção Adriane Galisteu Bom, e pra começar eu vou aplicar esse pozinho espelhado que eu recebi da Born Pretty Esse aqui é o dourado, vocês encontram na cor dourada e prata lá na Born Pretty Vou deixar o link aqui embaixo E vou aplicar na unha que eu pintei de preto Agora com a fitinha pra unhas, eu vou aplicar elas de 3 em 3 na unha branca Eu vou colocar elas na diagonal E vou aplicar o mesmo esmalte vermelho que eu pintei as outras unhas Depois que o esmalte estiver um pouquinho mais seco Eu vou retirar então as fitinhas E agora com a tinta verde musgo e o pincel 4 zeros da Nail Art Brush Eu vou fazer como se fosse um contorno embaixo dessas listrinhas Deixando um pouquinho da parte branca e a vermelha também aparecendo Na unha que eu apliquei o pozinho pessoal, eu resolvi decorar também Mas eu não vi que a câmera tinha parado de gravar Então eu vou explicar aqui o que eu fiz Eu fiz 3 bolinhas Perto da cutícula Com o vermelho E com o verde eu fiz os raminhos em cada cantinho E agora com a tinta branca eu vou contornar tudo isso Vou acrescentar uns arabescos aqui nos cantinhos E agora vou finalizar com o verniz Bom pessoal, então esse era o modelo de natal de hoje Em breve vai ter mais modelos de natal e também um modelo pro ano novo Então aguardem Não esquece de deixar o like aqui embaixo Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E não esquece também de seguir as minhas redes sociais Porque eu estou sempre postando lá também Eu espero muito que vocês tenham gostado Um beijo e até o próximo vídeo Se inscrever no canal Se inscrever no canal Se inscrever no canal